Vamos falar de seleção brasileira, Silvana? Vamos sim, estava falando agora há pouco, né? Copa do Mundo já chega. Já, Fábio, já chega. Quarta rodada das eliminatórias da Copa do Mundo, o Brasil enfrenta o Uruguai hoje às 9 horas da noite com mudança no time titular. O técnico Fernando Diniz tem conversado muito com os jogadores em Montevideo. A equipe deve ter três alterações para encarar os uruguaios. Ian Couto entra na lateral direita na vaga de Danilo, cortado por lesão. Carlos Augusto treinou como lateral esquerdo titular. Mesma situação do atacante Gabriel Jesus, que tomou o lugar de Richarlison. Essa posição na seleção atravessa um jejum de gols que já dura dez meses. Foi a última vez que um centro-avante marcou pelo Brasil. E foi Richarlison nas oitavas de final da Copa do Catar no ano passado. E eu vou pedir a você, Silvana, para me ajudar a montar a seleção brasileira do Fernando Diniz, que vai jogar hoje à noite. Coloca aqui para poder a gente trazer a escalação. O goleiro é esse aí, o Ederson, não tenha a menor dúvida. Mudança na lateral direita. Ian Couto entra no lugar do Danilo, machucado. A zaga vai ser Marquinhos e Gabriel Magalhães, que fez o gol na partida passada contra a Venezuela. Carlos Augusto entra no lugar do Guilherme Arana. Aí vem o meio campo com Casemiro e Bruno Guimarães. Na frente, Neymar de vocês, que vocês gostam muito, eu não. Rodrigo pelo lado direito. Vinícius Júnior pelo lado esquerdo. E na frente, a mudança. Gabriel Jesus ganhando posição do Richarlison. São 10 meses no centroavante sem marcar gols. Não tem a menor condições de continuar.